Queridos, os pleiadianos nos convidam para diminuir o zoom e ver os papéis que você desempenha. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. E eles começam dizendo, saudamos você com amor e luz. Queremos ampliar a sua visão sobre o mundo, oferecendo-lhe mais perspectivas sobre a sua realidade interna. E por isso a mensagem que eu trago hoje é canalizada por Christine Day e ela nos transmite a seguinte mensagem. Olá! É difícil acreditar que já estamos em maio. E esses tempos em que estamos vivendo agora são muito intensos em nossas vidas tridimensionais. Estou curtindo os momentos tranquilos em Grand Marais. Muito espaço e tempo para permitir-me passar por um profundo processo metamórfico e sinto-me muito agradecida por estar em nossa Terra e por me envolver ativamente com a comunidade galáctica através dos poderosos portais que estão incrivelmente ativos neste momento. Sou testemunha de tanta expansão em toda a Estação Receptora Galáctica. A Lisa e eu fazemos parte dessa transmissão e estamos ativamente engajadas nessa configuração divina expandida de luz que atualmente está ancorando como uma rede de luz no planeta. Cada um de nós tem um papel essencial a desempenhar nesse momento, reunindo nossa própria configuração de impressões de comunhão para ajudar a acelerar a ancoragem dessa ancoragem da consciência de Deus agora no planeta. Nós estamos sendo chamados para cada um tomar o nosso lugar através do simples processo de alinhamento ativo dentro dos nossos corações e abertura à verdade. E o que é essa verdade? Esse é o alinhamento com os nossos eus do reino superior, que faz parte da luz coletiva. Ao reivindicarmos ativamente, diariamente essa verdade, nossa natureza sagrada, o planeta, avança para um processo mais profundo de alinhamento a essa rede de luz de Deus. Sei que as situações da vida estão difíceis agora. Portanto, dentro da ilusão da vida, pode haver fortes sentimentos de medo e luta. Vá além da ilusão dentro do seu coração. E tenha coragem. Faça mudanças funcionando mais dentro do seu coração do que a mente do ego. Este é o momento para que cada um de nós alinhe-se ao auto-empoderamento dentro dos nossos corações. Envio amor e bênçãos a cada um de vocês e continuo sustentando a plataforma da verdade como um espelho para a humanidade. Venha se juntar a mim neste processo. Amor e bênçãos, Cristine. E agora, a canalização da mensagem pleiadiana de maio de 2020. Amados, nós os saudamos. Alinhe-se ao seu coração e encontre-nos dentro da luz da verdade, que existe como uma constante além da ilusão do drama da Terra, nas sagradas linhas do tempo da luz. Este é o seu momento de destino para mais profundamente forjar reconexões mais sustentáveis à sua verdade divina do reino superior. A frequência da Terra está aumentando dia a dia, possibilitando os reinos dimensionais superiores ancorarem-se através dos portais e vórtices atualmente formados que existem por toda a parte do planeta. Essa estrutura energética com expansão no seu plano terrestre está criando uma estrutura como um útero, na qual você será recebido e realinhado ao seu aspecto multidimensional da luz de Deus. Fique quieto e dentro da quietude do seu coração. Conscientemente alcance essas conexões mais elevadas com o eu. Estamos com você. Chame-nos para o suporte e testemunhar você neste dia. Amor e bênçãos, pleia de anos. E queridos, a Terra precisa de amor agora, mas também precisa despertar os seres humanos que vivem suas vidas com consciência. Gratidão por assistir a este vídeo, compartilhado com muito, muito amor por Michelle Vernier. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, clique no sininho e se você colocar a opção de todas, você vai ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui, recebendo as notificações do canal. Curta, compartilhe, porque é dessa forma que a nossa mensagem é levada para o mundo. Gratidão por apoiar e acompanhar o nosso canal. Contribua com a nossa comunidade deixando seu comentário ou a sua sugestão. É muito, muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do canal. Desejamos bênçãos para a sua vida e de seus amados. Um beijo no seu coração. Namastê. Música Música Legenda Adriana Zanotto